Você conhece a VetroMarx? Somos uma distribuidora de acessórios e ferramentas para vidro, que vem se destacando em todo o território nacional por seu comprometimento e pontualidade. Oferecendo aos clientes produtos que atendem suas necessidades e expectativas, com qualidade, design e praticidade. Tudo isso a um preço justo e competitivo. A VetroMarx possui uma grande variedade em acessórios e ferramentas para vidro. Buscando sempre por soluções inovadoras para abastecer o setor vidreiro com o que há de mais moderno. Contamos com uma equipe capacitada para prestar sempre o melhor atendimento com respeito, ética e transparência. Acesse já o nosso site, baixe o nosso catálogo e fique por dentro das novidades. www.vetromarx.com.br www.vetromarx.com.br www.vetromarx.br www.vetromarx.com.br www.vetromarx.com.br Obrigado.